Olá, recentemente a Microsoft meio que confirmou que o update Moments 2 já está pronto e ele é a versão que foi liberada para quem está usando aquela versão prévia do Windows 11 que é aquela versão que vem depois do beta, ou seja, ela já é praticamente a versão comercial que vai chegar para todo mundo e eu fiz uma instalação aqui dela, zerinha, novinha não tem nada de diferente nela e ela provavelmente vai ser a versão do Moments 2 que vai chegar para a gente agora, provavelmente na segunda terça-feira do mês de março e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo aqui como é que ficou o gerenciador de tarefas dele que ele veio com um recurso que muitas pessoas estavam pedindo há muito tempo e pela primeira vez aqui eu vou mostrá-lo funcionando, como que ele está mesmo funcionando sem ser apenas mostrando fotos para vocês, então se você ficou curioso para ver como é que ele ficou eu vou mostrar isso para você logo depois da vinheta, então não vai embora que o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito e você quiser e você puder me ajudar mas ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere-se tornar um membro aqui do Sérgio Tech eu vou fazer questão de colocar o seu nome, essa foto aqui na tela eu ajudo com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês viram para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês, tá bom gente? então gente, eu como já disse na introdução do vídeo, eu estou aqui com a versão aqui do Windows que segundo os vazamentos que a gente tem aí ele vai ser a versão Moments 2 que vai chegar agora em março para todos os usuários se vocês até derem uma reparada aqui na parte de baixo dele aqui, vocês já vão reparar que a barra de pesquisa dele está diferente que quando você abre o menu dele, ele ficou com essas bordas agora arredondadinhas a barra de pesquisa também agora ficou arredondada também ela ficou com um design um pouco diferente, ela ficou um pouco mais bonitinha e a versão aqui do Windows é a versão 22.621.1340E3 ela é a versão que eles chamam de preview, que é a versão que vem depois da versão beta ou seja, essa aqui geralmente tá, pelo menos das outras vezes que saiu update aqui para o Windows 11 antes de vir o 22H2, antes de vir o Moments 1 todas essas versões prévias que saíram antes dela, até por acaso isso que eu achei uma prévia eu baixei todas elas e fiz o teste delas também e todas elas bateram certinho com a versão que ia chegar depois como está sendo anunciado agora, então provavelmente o que vocês estão vendo aqui vai ser como que vai chegar para vocês o Windows agora na segunda terça-feira do mês de março segundo vaza-mesa, talvez atrase um pouco, mas eu acredito que vai chegar agora já então se vocês olharem aqui a área aqui, a área aqui de trabalho aqui do Windows né ela é basicamente a mesma coisa né, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para vocês aqui ela é basicamente a mesma coisa, deixa eu só diminuir um pouquinho a minha câmera aqui basicamente a mesma coisa que ela já era com uma coisa interessante que eu vi aqui ó, que foi um detalhe que eu notei aqui de diferente deixa eu botar para vocês aqui na tela, para vocês verem um pouco maior ó essa parte aqui que ficou relógio aqui do Windows, ele tem uma animaçãozinha agora quando você clica aqui ó, a gente percebe que ele tem uma animação agora e ele ficou maior tá na versão comercial que a gente tem hoje ali do Windows, ele tem somente somente 4 ícones que ficam aqui né, que ficam aqui nessa linha e agora ele tem 5 né, então ele pode por até 5 e ele ficou lá arredondadinho, lá bonitinho e ele tem essa animação aqui ó, que é a mesma que a gente tem quando a gente abre o menu do Windows né, então ele não só aparece aparece ali do nada, ele tem essa animaçãozinha aqui ó, que eu achei que deu um certo charme para ele, ele ficou bem mais bonitinho isso daqui, mas vamos aqui ver o que que é realmente o intuito do vídeo né, que é mostrar para vocês como que ficou o gerenciador de tarefas dele, quando vocês abrirem pela primeira vez eu vou até deixar aqui, eu não sei que cor que vocês preferem, eu costumo deixá-la assim na cor preta que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar as coisas, mas depois eu mudo ele para branquinho para vocês verem também como que ele fica tá, quando vocês abrirem ele pela primeira vez vocês vão dar de cara com essa com essa tela aqui, ele basicamente quando você olha ele visualmente ele está a mesma coisa do que tá o do que está o Windows normal, do que está a versão que a gente já tá usando hoje, mas se você reparar com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que ele tem agora uma barrinha de pesquisa aqui em cima ó, e essa barrinha aqui de pesquisa ela faz toda a diferença para a gente trabalhar com Windows, principalmente quando tem algum aplicativo que tá dando algum problema, ou quando você quer apenas ver como é que tá o consumo de recursos de algum, de alguma aplicação no seu computador, e você tem que ficar, e você tem que ficar caçando ele aqui, vamos supor aqui, por exemplo, que eu quero ver como que tá o uso de memória, CPU, de alguma coisa aqui que é relacionada ao meu driver de vídeo, aqui a NVIDIA por exemplo ó, então vamos ver aqui ó, eu vou ter que ficar caçando ele aqui né, no caso vamos ver aqui aqui, por exemplo, o NVIDIA Broadcast, que eu também tô com ele aberto aqui agora né, então aqui ó, eu encontrei ele aqui, tá vendo ó, então eu tive que dar uma pesquisadinha aqui ó, para eu poder achá-lo né, então ele tá numa lista enorme aqui, que eu tenho que olhar todo mundo para eu achá-lo, mas tem uma maneira muito mais fácil agora, com esse recurso novo que tem no gerenciador de tarefas, que eu simplesmente escrevo, o nome dele aqui ó, Broadcast né, então ele já coloca para mim, tudo que é relacionado com NVIDIA Broadcast, então todos esses recursos aqui ó, eles fazem parte do NVIDIA Broadcast, então vamos supor que você não consegue fechar algum aplicativo, alguma coisa que travou, algum problema que deu aí, você pode achar só as instâncias dele aqui, eu só não posso fechá-lo agora aqui, porque eu tô usando ele, se eu fechar aqui a minha câmera fica apagada aqui, mas a gente só vem nesse recurso aqui ó, finalizar a tarefa e ele vai fechar para a gente todos os recursos que são, por exemplo, se fosse o teste aqui, aqui do NVIDIA Broadcast, e eu achei que é muito interessante isso daqui, porque é uma coisa que as pessoas pedem desde lá do Windows XP já, as pessoas pedem há muito tempo isso daqui, são coisas que não entram na minha cabeça, porque a câmera só leva tanto tempo para ela colocar algumas coisas básicas, como essa daqui, no gerenciador de tarefas, uma coisa que ajuda muito, principalmente quem trabalha com TI, quem trabalha com manutenção de algumas coisas no PC né, isso aqui faz uma diferença grande para esse, para essas pessoas né, então eu não sei porque eles levaram tanto tempo, já que eu estou falando aqui do gerenciador de tarefas né, segundo a Microsoft, essa versão aqui do Windows né, esse que é o que é o Moment 2, Moment 2 né, que ele chama, ele vai trabalhar melhor com o gerenciamento de recursos do seu computador tá, é, vamos ver aqui como é que tá o, como que tá aqui o desempenho, uma coisa que eu achei bem, que eles não arrumaram até agora tá, e desde quando começou o 22h, o 22h2 que tá essa palhaçada tá, é, toda vez que você abre o gerenciador de tarefas, eu espero que eles arrumem na versão final, ele vem com esses números aqui cortados ó, aí você simplesmente encosta aqui na coisa, dá uma mexidinha aqui ó, aí ele aparece, eu não sei se isso aqui acontece só comigo, mas esse aqui é o terceiro computador que eu faço o teste já tá, e é a mesma coisa, em todos eles acontece a mesma coisa, eu fiz até em novembro agora de 2022, eu troquei lá de, de, de computador, eu fiz esse upgrade aqui, e nele também, com tudo novo aqui, lá, memória nova, placa mãe nova, processador novo, SSD novo, tudo novo, continua a mesma coisa, então não era nem uma peça que tava no meu computador antigo que faz isso, então eu acho que é um bug mesmo do, é, que tá ainda no gerenciador de tarefas tá, mas dá pra gente ter uma ideia aqui de mais ou menos como que ele tá trabalhando com memória RAM tá, é, eu tô aqui só com, com o OBS aberto né, e tem também o NVIDIA Broadcast que também tá aberto né, dá pra gente ver aqui ó, que dos 24GB que eu tenho aqui no meu PC, ele tá usando 4.7GB de RAM né, enquanto ele tá gravando, enquanto ele tá fazendo essas coisas aqui, é, ele tá usando menos memória RAM, né, tá tá, do que ele costuma usar, é, com outro, é, com a outra versão que eu tenho, que eu tenho aqui do Windows, que é a versão final, que é, que é que eu tô usando né, ali no meu dia a dia né, é, ele gasta mais, quando eu tô com ele aberto só, é, só com ele ligado, fazendo alguma gravação ele de vídeo, ele costuma ficar com 7GB, 6GB, alguma coisa, ele tá usando menos memória RAM nessa versão aqui tá, é lógico, eu tenho mais coisas instaladas no meu, é, na minha outra versão do Windows, mas mesmo assim, elas não tão abertas né, então não teria por que ficar aberto, é, é, ele, ele tá gastando tanta memória RAM assim a mais né, né, é, se eu fechar, é, se a gente olhar aqui quais são os processos que estão usando bastante memória RAM né, ó, nós temos aqui o NVIDIA Broadcast né, e temos aqui o, 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 o OBS Studio, que são as coisas que estão abertas aqui mesmo né, então sei lá, vamos pegar aqui mais ou menos 1GB menos, a gente tira 1GB desses dois caras aqui, é, como se eles não estivessem abertos aqui, teoricamente né, tira 2GB, é, tira 1GB desse cara aqui, a gente ia ficar mais ou menos com uns 3.7, 3.8 MB de RAM sendo usado né, lembrando que o Windows recomenda pelo menos 4GB de RAM pra você poder usar o Windows, o, pra você poder usar o Windows 11 né, né, então ele realmente ele tá usando menos memória né, é, a parte que é de, que é de CPU, quando continuou na mesma coisa pra mim, ele sempre fica nos 4, 5% enquanto eu tô gravando vídeo né, é, eu achei que ele ficou nessa parte ele tá a mesma coisa, mas a Microsoft disse sim que esse, que esse, essa nova versão ela vai ser mais econômica e mais inteligente com, com os recursos do PC, é, por enquanto que eu estou usando aqui né, a única coisa que eu instalei aqui foi na verdade ó, foi na verdade OBS, tanto que até se vocês olharam aqui ó, aqui o meu menu iniciar, ele tá com as coisas que vem por padrão do Windows, esse monte de lixarada aqui, que por sinal eu detesto, diga-se de passagem né, que eles, que eles já mandam pré, é, meio que pré é, instalado no nosso PC né, eu não gosto de nada disso aqui, eu tiro todos esses caras aqui, mas, é, ele tá com todas essas tranqueiras aqui, e foi a única coisa que eu fiz foi por OBS e instalar o meu driver de vídeo para eu poder gravar vídeo aqui, para, para ficar tudo, tudo certinho, então, é, ele é basicamente a versão crua que você vai ter, quando você instalar o, é, quando você instalar essa versão aqui, tanto que ele, que, que, esse meu aqui não tá nem, ativado ainda né, quando a gente olha aqui ó, ele fala que eu preciso ativar o Windows, por que que ele não tá ativado? Porque eu tô usando o outro, que é a versão final né, eu fiz uma partição aqui no meu SSD né, então, se eu ativar esse cara aqui, aí ele desativa o outro, que eu tô usando lá né, então, eu não posso fazer isso ainda, então, é por causa disso que ele tá, que ele tá, que ele não foi ativado ainda, mas é a versão pura, a gente vê aqui, que basicamente, aqui nessa tela aqui, também não teve, não teve muitas lá diferenças né, na parte que é de personalização também, não teve muitas diferenças também, é, o bloco de notas dele, por enquanto né, pelo menos quando eu vi ontem, ele continua sem a, sem aquelas abas né, que eles prometeram que iam chegar, até agora não chegou, e o depois, eu não, eu não, eu não abri ainda, mas, bom, agora eu abri né, ele também não, não, ele não está com aquele tema escuro ainda, ele continua com o tema, com o tema convencional dele né, então, é, tem essas diferençazinhas que a gente viu, que a gente viu aqui no Windows né, mas, basicamente, o, um, uma das coisas que, que chegaram aqui de novidade para ele né, são essa, é, é, essa aqui que é no explorador, é, que é no gerenciador de tarefas, que é, essa aqui eu gostei bastante tá, tem mais coisas, tem mais coisas novas aqui, que eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, para não ficar um vídeo gigante, porque esse aqui já tá ficando grande né, mas, como vocês sabem, eu gosto de fazer os vídeos bem detalhadinhos, explicando certinho as coisas para vocês né, então, é, eu vou ver se eu faço mais vídeos mostrando as outras coisas que estão aqui no, que estão aqui no Moment 2, antes do lançamento dele, para vocês ficarem já, bem inteirados quando ele chegar para vocês aí, tá bom gente, mas, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, o meu botão falhou, deixa eu apertar de novo aqui, é, prontinho, é, como ele foi, ele foi recém instalado né, ele não tá bem configuradinho, é, configuradinho aqui no meu OBS, mas eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo tem sido útil para vocês, de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho, para todos vocês, e se você já for um inscrito, e você quiser, e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere-se tornar um membro, aqui do Sérgio Tec, eu vou fazer questão de colocar o seu nome, essa foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, vai mostrar para todo mundo o carinho, e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom gente, eu posto vídeos aqui no Sérgio Tec, quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom gente, um abraço para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau tchau gente, tchau